No mundo existem milhões de espécies de insetos, e todas desempenham um papel fundamental no equilíbrio da vida e da natureza. Muitos são inofensivos, mas outros são extremamente perigosos, e podem causar uma morte lenta e dolorosa às suas vítimas. Eu vou te mostrar, 7 dos insetos mais venenosos do mundo. Número 1. Pulga de rato preto. Para começar esta lista dos insetos mais venenosos, temos a pulga do rato preto. É um inseto que mede 3 milímetros de comprimento, com um corpo que lhe permite saltar grandes distâncias para se mover. Esta espécie atua como um agente transmissor da peste bubônica. Isso ocorre quando a pulga se alimenta de um roedor infectado e pica um ser humano. A peste é uma doença mortal que ceifou a vida de mais de 10 milhões de pessoas, especialmente durante a Idade Média e a primeira metade do século XX. Por esse motivo, também é conhecido como pulga da peste. Número 2. Carrapato de perna preta. O carrapato de perna preta é uma espécie comum de ácaro, nos Estados Unidos. Possui corpo avermelhado com marcações no dorso, além disso, o macho é um pouco menor que as fêmeas, e seus tons são mais uniformes. Quando na fase larval, esse carrapato se alimenta do sangue de pássaros, e camundongos, porém, na Idade Adulta, procuram hospedeiros maiores, como veados, cães, ou humanos. É responsável por doenças como babesiose, ou anaplasmose, que podem ser fatais para suas vítimas. Por isso, embora não seja um inseto venenoso em si, é um animal perigoso que pode matar os seres que pica. A formiga bala é considerada por muitos, o inseto mais venenoso do mundo, pois uma picada pode fazer, que uma pessoa desmaíe em menos de 10 minutos. A dura é semelhante ao impacto de uma bala, daí seu nome. O veneno desta formiga pode causar calafrios, sudorese, taquicardia, perda de sensibilidade e falta de ar. Apesar da dor imensa que a vítima sente, normalmente não é uma ameaça à vida, a menos que cause uma reação alérgica. Número 4. Escorpião palestino. O escorpião amarelo ou escorpião palestino é considerado por muitos a espécie mais perigosa de escorpião do mundo. Pertence à família Butidae e nativa da África e do Oriente Médio. Tem entre 9 e 11 centímetros de comprimento, sua coloração é amarela e alguns apresentam uma faixa preta na cauda. O veneno deste animal é extremamente doloroso, é composto por neurotoxinas e pode causar reações alérgicas e morte, principalmente em crianças, idosos ou pacientes com doenças cardiovasculares. Número 5. Vespa de papelão. A vespa de papelão é uma espécie de vespa com 2 centímetros de comprimento, sua cor é preta com manchas amarelas e tem abdômen plano com cintura estreita. Sua dieta é composta de frutas e é nativa da Europa e da África. Em relação à sua toxicidade, seu veneno pode ser mortal para quem sofre de alergias. Além disso, sua picada também pode causar edema pulmonar. Recebe seu nome vulgar pelo material com que constroem seus milhos, que é uma espécie de papel fino com células hexagonais feitas de celulose que coletam da casca das árvores. Número 6. Besouro bombardeiro. O besouro bombardeiro é uma espécie de 9 milímetros de comprimento. Alimenta-se de pequenos, invertebrados e minhocas. Além disso, é um animal sociável que vive em grupos. Este besouro possui um mecanismo de defesa particular, é capaz de gerar pequenas explosões combinadas com diferentes substâncias que gera em seu corpo. Essa explosão atinge até 100 graus e é mortal para seus inimigos. Número 7. Tórsalo. O tórsalo é a única mosca da morte que parasita o ser humano. Esta espécie é nativa, de grande parte do continente americano, do México ao norte da Argentina e Chile. Embora não seja abundante ou prejudicial o suficiente para ser considerada uma verdadeira praga. As erupções que produzem na pele apresentam pouca tendência a se infectar, provavelmente porque a própria larva secreta antibióticos, como estratégia adaptativa, para que a própria larva tenha alimento em boas condições. A infecção é muito mais provável, se a larva for removida, apenas parcialmente ao tentar removê-la, deixando resíduos sob a pele. Comente qual desses insetos parece o mais perigoso. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Até a próxima vez. Legenda Adriana Zanotto